Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um dos vossos vídeos favoritos, que eu sei que vocês adoram ver, que são comprinhas e hoje vou-vos mostrar alguns achados dos saldos, assim também como duas encomendas da China que eu recebi. Eu já as encomendei para aí há dois meses, mas as coisas atrasaram-se imenso nos correios desta vez e por isso só agora que as recebi, recebi logo duas em simultâneo. Mas antes de passarmos para as comprinhas, queria apenas relembrar-vos que amanhã lançamento o meu livro Conversas Sem Segredos, na FNAC do Colombo, às 18h30, no dia 10 de julho. Por isso, eu espero ver-vos por lá. Já tive a oportunidade de estar com alguns de vocês e vocês falarem-me sobre o livro e que estão muito contentes com aquilo que eu escrevi. Algumas pessoas também já encontrei a sair de livrarias e eu pude assinar os livros logo, por isso tem sido uma experiência incrível esta jornada do livro. Ainda mal começou e já está a ser incrível, por isso muito, muito obrigada pelo vosso apoio. E não se esqueçam, claro, de levar alguma coisa rosa. Eu acho que como o livro é assim nestes tons e o rosa é uma cor que me caracteriza bastante, acho que seria giro todas as pessoas levarem pelo menos um apontamento rosa. Pode ser um pin, pode ser umas calças, pode ser um top. Enfim, fazemos aqui uma onda de cor de rosa em torno do lançamento do livro. Por isso, eu espero que vocês usem rosa, espero-vos ver por lá. E agora sim, sem mais demora, vamos passar então às nossas comprinhas. Eu durante o mês de junho fui a Barcelona a gravar o segundo anúncio da Fanta e por isso passei pelas Duty Free, aquelas lojinhas que não têm Texas incluídos, dentro do aeroporto. E aproveito é para comprar um perfume da Tommy. Este é o Tommy Girl e cheira muito bem. É assim um perfume adocicado. Saldos, saldos em concreto. Tem aqui este vestido da Mango, que vocês já me fizeram algumas questões porque eu publico uma fotografia no Instagram. Ele é da Mango, é muito gira, é assim, compridão, com os botõezinhos brancos. E eu desta vez fiz gravações em frente ao espelho para vocês conseguirem ver as peças de uma ponta à outra porque muitas das vezes o que acontece é que eu me mando ver vestidos compridos e vocês pedem-me sempre a mostrar a totalidade do vestido ou do macacão e por isso desta vez eu gravei assim em espelho só para vocês. E ele tem assim este tom azulinho às risquinhas que eu achei muito amoroso e as costas do vestido são tudo, fica mesmo incrível e assenta-me muito bem no corpo. Para além do vestido adquiri estes prinquinhos que são dois catos muito amorosos que eu já recebi imensas questões acerca deles, onde é que eles eram. Eles custaram apenas 3,99€ e quando eu fui à Mango estavam lá em imensos pares ainda e acho que é aquela peça statement muito gira agora para o verão. Eu amei. Eu já há uns tempos que andava a namorar estas sandálias, no entanto elas eram com um salto extremamente fininho e acho que este modelo tornou-se tão popular na Seaside que eles decidiram fazer este modelo que eu tenho aqui na minha mão com um salto mais pequenino, assim em tacão e eu não pude resistir, eu andava a namorá-las há tanto tempo mas pensava, Inês, o salto é muito fininho, tu não vais usar isso no dia a dia e por isso ainda bem que esperei porque agora elas estão disponíveis neste salto. Eu acabei por trazer as bejes, havia em preto e nude, assim neste bejezinho e eu achei-as muito lindas, elas no pé ficam mesmo arrasadoras são aquelas sandálias que são mesmo pau! Agora preparem-se bem o carregamento de Shein como eu vos disse foram duas encomendas que ficaram atrasadas e por isso foi tudo ao mesmo tempo. Acho que é a primeira vez que eu encomendo sapatos na Shein e eu realmente estou muito satisfeita são estas sandálias vermelhas, a minha primeira aquisição de sapatos, acho eu e elas têm um salto muito simpático, como vocês podem ver e depois atam na zona do tornozelo e fica muito, muito bem este som de vermelho é um dos meus tons favoritos de utilizar no verão para além de que eu tenha andado a utilizar imensas peças azuis e brancas e acho que vermelho com azul e branco é um clássico que fica sempre muito bem. Como eu vos disse, eu tenho andado muito na onda dos azuis e estou a utilizar uma camisa que é da Shein, obviamente um haul sem uma peça vestida, não é o meu haul por isso esta é uma encomenda da Shein tem umas flores aqui, uns bordados muito bonitos e ela é toda as risquinhas em azul assim mais forte e branco e depois encomendei esta também que eu tenho andado a adorar aliás, eu tenho postado várias fotografias com ela porque é mesmo uma das minhas camisas favoritas do momento que é assim, as risquinhas branca e azul e o que eu mais gosto é o corte dela o corte dela dá para vocês utilizarem como uma camisa normal ou então off the shoulder que é a minha tendência favorita do momento também dentro do azul também tem aqui este top com estas alcinhas fininhas ele é um crop top e eu achei-o muito amoroso mesmo tem assim um efeito pé plama aqui em baixo muito subtil e eu gosto imenso dele para além do que ele aqui atrás é elástico o contorno é bastante confortável e fica muito giro vestido aquilo que eu esperava era que ele fosse um tom igual ao kimono que eu encomendei porque eu encomendei um kimono muito giro que é este aqui e eu achei que os tons iriam ser iguais porque o kimono parecia que era desta cor no site mas na verdade é assim mais um verde água mas é igualmente muito bonito eu simplesmente tinha pensado nestas duas peças juntas e ele é incrível tem um material muito simpático e uma particularidade que eu gosto neste kimono é que ele veste mesmo como se fosse um kimono tradicional o que normalmente não acontece e ele tem um formato muito giro dá para vocês utilizarem ele apertado ou solto e eu tenho andado a adorar esta peça tenho usado muito, muito, muito e recebo sempre muitos elogios quando a visto mas voltando agora novamente aos crop tops tenho aqui mais dois um deles é assim este preto muito simples que tem assim as mangas compridas e fica assim off the shoulder que eu gosto imenso eu acho que até o utilizei no último tutorial no tutorial de festivais de verão mas eu não tenho certeza, acho que sim e este próximo crop top é um bocadinho mais roxinha 2014, 2015 quando andava com aquela berra dos padrões eu achei este padrão muito giro apesar de ser assim uma coisa mais borrante eu agora tenho andado com coisas mais básicas mas achei-o muito engraçado muito mimoso mesmo e veste super bem tem assim uns folhinhos já me ia esquecendo desta peça que eu também adoro que é esta blusa branca que tem assim as manguinhas com os elásticos dá assim um ar muito medieval eu acho que é aquela blusa assim inspirada na época medieval e passei aqui este cruzado com umas fitinhas brancas eu não sei se vocês se lembram mas no meu último vídeo de compras eu mostrei-vos umas calças que infelizmente não me serviam que eram muito giras assim em setim pretas e eu acabei por encomendar então o número acima desta vez e elas são incríveis é aquela calça que para sair à noite numa noite de verão é qualquer coisa de bafónico elas são muito lindas são assim neste tecido muito luxuoso em seda setim não sei é assim uma mistura porque elas não são super setinadas mas tem um um toque muito elegante e muito sofisticado vou passar agora para os macacões e para os vestidos que eu acho que é a melhor parte agora no verão e o primeiro vem na primeira encomenda da Shein que é este macacão acetinado ele é muito lindo eu olho para ele e dá-me Gabby vibes se vocês conhecem a Nicki and Gabby vocês vão relacionar aquilo que eu estou a dizer ela tem assim um estilo muito vintage e eu adoro e quando eu vi este macacão eu pensei logo nela e automaticamente pensei eu adorava ter uma peça destas no meu armário o próximo macacão eu já utilizei até tirei umas fotografias com umas meninas que encontrei no fórum com ele ele é muito mimoso é assim neste tom rosa pastel que eu adoro tem aqui uns pormenores nas mangas que eu também acho que lhe dá a sua graça e fica super elegante o vestido o próximo vestido quando eu vi no site eu fiquei tão contente porque junta coisas que eu gosto tanto que é vestidos brancos que normalmente são sempre transparentes neste tipo de sites e eu tenho sempre o máximo de cuidado quando vou encomendá-los mas eu vi muito boas reviews acerca deste vestido então eu pensei não este é meu porque eu gosto de imenso vestidos brancos e é difícil encontrar algum que eu não sinta que é totalmente transparente ou que eu me sinta desconfortável porque se vê um bocadinho a roupa interior e este é muito bem conseguido tem um forro maravilhoso que tapa tudo para além de que tem um padrão muito simples assim em tons de rosa e verde com umas palmeiras e eu achei o vestido muito bonito o próximo vestido é para a malta que anda aí à procura de coisas para utilizar agora nesta época dos casamentos preparem-se porque este vestido vai vos deixar completamente no chão mesmo porque a mim deixou-me e eu sou sincera eu já encomendei vários vestidos de festa da China e nunca nenhum me desiludiu porque são mesmo de muito boa qualidade um preço bastante acessível e são lindíssimos e este não fica atrás este é assim rosa pastel assim neste rosinha que eu adoro como vocês já devem saber e ele é longo o forro dele o toque do vestido em si é incrível não diria de todo que tinha sido um vestido que custou à volta de 30 dólares acho que é 30 dólares 35 no máximo por isso foi super acessível e tem uma qualidade incrível estou aqui a olhar e acho que só falta mesmo mostrar-vos isto tem aqui na minha mão mas ah não tem aqui este body preto muito engraçado ele é como se fosse um top de alcinhas simples com corte em V mas eu gosto imenso de bodies para ser sincera porque acho que ficam mais justinhos ainda e são mais confortáveis de utilizar sem sutiã eu utilizei-o no Nose Alive e gostei imenso é muito muito confortável vocês podem andar à vontade sem sutiã e sentem-se muito bem porque ele como fica super justinho não vão sentir receio de que o vosso peito esteja muito exposto ou que se sintam desconfortáveis com ele e agora sim vou-vos mostrar então os assórios que eu tinha na minha mão um deles foi este pack de meias de rede houve uma altura como eu vos disse eu já encomendo isto há algum tempo por isso não será para utilizar agora mas eu durante algum tempo andava à procura de colantes de rede diferentes defeitos e formatos mas na primária estava sempre esgotado e por isso quando eu vi este pack lá na China assim bem baratinho decidi então pegar e encomendar e para além disso encomendei este lenço que eu gostei imenso das cores achei-lhe imensa piada eu gosto imenso de usar lencinhos também é uma grande tendência e a última pecinha que tenho aqui é um bralete muito fofinho assim branco com rosinhas eu tenho um preto da Naked muito semelhante e gosto imenso e utilizo várias vezes porque como vos disse eu não sou muito fã de sutiãs de caixa aqueles sutiãs que me apertam muito e eu sinto-me desconfortável e por isso eu normalmente utilizo sempre estes assim de pano ou assim aquele que eu estou a utilizar neste momento que é um bralete branco mas que é todo à base de esponja não tem aros não tem nada e por isso eu quando vi no site gostei imenso para além de que eu não tinha assim nenhum branquinho e achei que agora com as camisas de verão e com os vestidos ia ficar muito bem e pronto meus amores estas foram as minhas comprinhas de saldos e das chinas espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós não se esqueçam que estou à vossa espera no Colombo amanhã a partir das 18h30 na FNAC por isso eu estou lá à vossa espera para o lançamento do livro e se vocês forem do Porto não fiquem tristes porque brevemente eu vou aí acima se gostaram deste vídeo obviamente deixem o vosso grande gosto aí em baixo subscrevam ao canal se ainda não o fizeram ativem o sininho para estarem a parte de todos os vídeos e notificações que vão surgindo aqui no canal e para além disso vou vos desafiar a escreverem-me aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso melhor achado nos saldos ou qual a vossa peça favorita de utilizar ultimamente e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado dos meus amores e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau